Se você usa o seu Instagram para fins comerciais ou é um influenciador, você precisa pensar em engajamento o tempo todo e hoje eu vou dar sete dicas para você dobrar o seu engajamento no Instagram. Olá! Engajamento é uma coisa que a gente super constrói e tem algumas dicas simples que você pode implementar em cada post que vai levar o seu engajamento para outro nível. Duas vezes mais engajamento, três vezes mais engajamento. Inclusive, dá uma olhada nos números deste post aqui que eu usei todas as dicas e que está tipo maravigold de engajamento. Vamos lá? Vamos aplicar essas dicas? Beleza! Primeira coisa que você deve fazer para dobrar o seu engajamento é postar com menos frequência. Eu sei que isso parece contra-intuitivo, mas a verdade é que se a gente está o tempo todo querendo postar o dia a dia meu Deus, tudo que eu faço, você vai acabar comprometendo a qualidade dos seus posts. E o que isso significa? Invista em fotos melhores, em legendas mais relevantes e interessantes e um trabalho dedicado de todos os outros recursos e ferramentas que você pode usar por post. É pensar no que você vai postar e postar estrategicamente. Para isso você precisa postar menos. Eu estou postando em média 4 a 5 vezes por semana, mas se você conseguir fazer isso todo dia, ótimo. O ponto é, só lembrar, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Pensando nisso, a segunda dica é escreva legendas melhores. Posts com conteúdo relevante estimulam não só comentários e likes, como compartilhamentos, como salvamentos, que são tipo o Holy Grail do engajamento. Se você tiver salvamentos, você tem tudo nessa vida do Instagram. E vamos ser sinceros, muitas vezes você vê uma foto super legal, um post que você acha bonito e você até quer comentar, mas você meio que fica sem assunto. Então a ideia é aqui, dar o assunto para a pessoa que está lá do outro lado. Escreva legendas que sejam realmente importantes, que tenham dicas, que tenham informação. Que faça a pessoa pensar e comentar. E para fazer isso, uma dica que eu dou é escreva legendas no computador. Vai lá, aceita para o seu computador, digita. Você vai conseguir digitar mais rápido e pensar em coisas melhores para escrever. Porque ninguém escreve uma obra-prima, né? Terceira dica, use hashtags. Muita gente esquece o valor da hashtag, mas ela é uma ferramenta incrível para você ser encontrado. Eu tenho um vídeo nesse canal com a minha estratégia de hashtag, que é incrível, que super funciona. Então se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar ele aqui, corre lá, assiste também. Mas basicamente o ponto é não esqueça das hashtags. Use hashtags para o seu post, use hashtags da sua localização. Então se você está em São Paulo, por exemplo, usa a hashtag São Paulo. Com certeza vai ter muita gente na região que também quer saber mais sobre o assunto do seu post. Principalmente se ele for relacionado à sua cidade. E lembre de sempre manter a sua pesquisa de hashtags atual. Porque o mundo do Instagram está sempre mudando. Então uma hashtag que você usou há um mês atrás, talvez não funcione mais tão bem hoje. Então fique sempre atualizado. A quarta dica é muito boa, mas é perigosa. Então use com cautela, não fale que eu não avisei. Marque pessoas nos seus posts. O que eu quero dizer com isso? Sai marcando todo mundo? Marca Lulevi num post sobre pneu de carro? Não! Você vai marcar contas que tenham super a ver com esse post. Então, por exemplo. Se eu estou viajando, eu estou em Nova York. Eu posto uma foto linda de uma paisagem em Nova York. O que eu vou fazer? Taguear alguns perfis sobre turismo em Nova York. Por que isso? Primeiro, porque eles realmente se interessam no assunto. Afinal, eles são um perfil inteiramente dedicado só para isso. Além disso, vai que a minha foto é tão legal e tão interessante para eles, que eles usem a minha foto. Lógico, geralmente as pessoas fazem isso com crédito. Mas eles vão falar, nossa, que foto incrível. Vão repostar no perfil deles e vão me marcar para todos os seguidores deles. Isso é uma estratégia incrível. Agora, se o post que você marcar não te repostar nem nada disso, as chances dele comentar, curtir a sua foto, é muito maior. Então, essa estratégia é incrível. Agora, se você sair marcando perfis que não tem nada a ver com o seu post, isso é um tiro no pé absoluto. Por quê? Aquela pessoa, tipo, tá cagando. A chance é só dela ficar irritada, remover o tag e ainda, tipo, de dar um bloco. Então, seja estratégico. Falou? Dica número 5. Engagir. Se você quer receber engajamento, você tem que engajar. Isso mesmo. O Instagram tá de olhinho em todos nós o tempo todo. E quanto mais você usa a plataforma, quanto mais tempo você investe respondendo comentários, entrando em perfis similares ao seu, no seu nicho, falando com um amiguinho, mais o Instagram vai te favorecer. Então, entre em perfis de nichos parecidos com o seu e deixe comentários, procure perfis parecidos com o seu dentro das hashtags que são relevantes para o seu nicho e comenta, dá like, faça toda coisa, manda DM, engaja, engaja, engaja. Falando em engajar, se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui embaixo, ó, tem um botãozinho vermelho com o sininho do lado, vai lá, clica para você receber todos os próximos vídeos e vamos continuar. Número 6. Responda a todos os comentários e todas as DMs. Sim, é sua obrigação como criador de conteúdo ou como dono de negócio responder a todo mundo, porque todo mundo que está comentando é um seguidor, é um potencial cliente, é alguém que é de interesse seu. Além disso, é educação básica, não é mesmo? E quando você estiver respondendo a esses comentários e a esses DMs, não responde só com emoji, não fala só, falou, valeu. Gere conversas, faça perguntas. Uma coisa que eu faço muito é, se uma pessoa comenta só, linda, por exemplo, fica difícil eu continuar essa conversa. Então eu vou lá no perfil da pessoa. E se eu vejo assim, nossa, a pessoa acabou de voltar de Londres. Ah, me conta sobre Londres, eu sou louca para conhecer a cidade. Ou se a pessoa tem um perfil cheio de arte que ela mesma faz, eu falo, meu, amei a sua arte, que coisa incrível. Porque a pessoa vai ver que você gastou tempo com ela e ela vai gastar tempo com você. Por fim, fique ativo sempre nos stories. Enquanto a gente está aqui reduzindo o número de posts e pensando mais sobre o que a gente posta no feed, o stories é o exato oposto. O stories é a sua oportunidade de ser espontâneo, de falar o que você quiser, de convidar os seus seguidores a te conhecerem melhor. Então, sempre apareça nos stories, faça stories todo dia. Faça stories o dia inteiro. Quanto mais stories você fizer, melhor. Deixe que eles não sejam tipo um story jogado, só porque você está entediado. Mas levar os seus seguidores para conhecerem o dia a dia do seu negócio, o seu dia a dia, se você for influenciador, entenderem o que acontece nos bastidores, isso é valiosíssimo e vai super aproximar o seu público de você. Esteja ativo nos stories, use os stickers, faça perguntas e quando responderem as perguntas, o que você vai fazer? Responder de volta. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, arroba lu.levi para a gente se conhecer melhor, para a gente ter essas conversas, ficar super próximozinho, cheio de amores. Vai lá. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os amiguinhos, que compartilhar é amar. E a gente se vê no próximo. Beijo.